Está muito doloroso, não sei, então eu acho que ele está aí no posto de casa do Maurício, porque é uma vida que fez o Maurício, e eu tenho que ter uma decisão internacional para isso. A polícia civil informou que já identificou um homem que desistiu os carros, e o que a gente não foi localizado. Nós temos o outro sorte, depois de acessar o quadrinho. Oi Maurício, quais são os seus passos? Oi Maurício, nossa, que história terrível no Globo Esportes. Vamos tentar dar uma melhorada no astral, né, para falar, porque o GE de hoje está bem viajando. A gente vai para Paris, que pode ser o estilo de Jorge Campaola, e a gente vai falar muito sobre essa saída do técnico do Atlético nesse finalzinho de temporada. A gente comecei dois jogos para cumprir nesse campeonato brasileiro. Você ainda foi, ou a gente vai para a França, que quer vir viajar também? Foi uma vez, né? Oi Maurício, você troca, amor, a vida é a origem? Ai, 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 eu gosto de dar uma sorte. Ai, eu também vou trocar, a Ana Paula está tentando descobrir o que é que isso é o papo, o que é que a gente vai querer trocar, e agar pela França, que é um jogador de cirurgia, com identificação favorível, que não é uma canora, a gente se conta que é a linda. O meu coração é digno, eu digo o que eu falo. Tchau, Tchau Maurício, eu conheço a opinião aqui, todas aqui, contadas, exigidas hoje, estão lá no Globo Esportes. E aí, se o São Paulo, ele já vendeu a casa, está fazendo a fala do meu desvio aqui à França. Terra da Torneio, realmente é um lugar lindo, esposa, pode tomar. Mas o São Paulo não vai pra Paris, não, ele deve ter uma cidade bem no sul da França. Matéria. 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 Não é que você tem um lugar bonito, né? Fala, ô, não fala, fala, você vai trocar o nome de H por isso aqui? Fala, eu sou da manhã, né? Lá tem essa mão sangue, eu vou tornando, é que vai lá, que vai ser a mesma coisa, né? Ah, mas Marcella tem três de última geração, mas não tem o melhor corte que leva ela pra venda nova. Ah, mas Marcella tem lá, que nem se faz isso, mas eu sou, né? É ver, comparando a analisante com o Paris. Lá não tem pé, é bonito. E aí, nossa cita aqui, vamos lá pra barra. Lá, você tem que ver nada. Mas para a grandeira, São Paulo já vai vencer, viu? Eu quero levar a balança, tá? Oi gente, nossa cita aqui no jogo. Nossa cita aqui, vai dar pra você. Esse domingo tem esporte e atletas em Frenaduco. Jogo é quatro da tarde, ao vivo, no Premier. E aí, será que o Sampaoli, de fato, vai continuar ligado? Ou será que ele vai trocar mesmo o BH por Marcelo na França? Vamos para a Cidade do Galo, porque aí a gente conversa com o Pedro Rocha, que já está aqui para falar com a gente. Boa tarde, vocês vão dar novidades do Sampaoli, que já tem as margens, já está indo embora, não? Salve, Maurício, salve a você, para tanto estudar o Cidade do Galo. Eu queria ser um dos quintinhos, para entrar ali na Cidade do Galo, e na sala da Cidade do Sampaoli, que ele ouvia a resenha de Sampaoli, que a gente liga com uma pessoa, para outra, não tem informações, que ele já entregou a casa que havia alugada, que ele colocou a venda, o carro que ele havia comprado no ano passado, e apurando quatro pessoas que já estavam lá dentro, e ver que essa relação dele, com a diretoria, até com muitos olhadores, já estava estremecida há algum tempo. E, Maurício, você que é compreendido, sabe que desde que o mundo é vivo, quando o time começa a ir mal, vem aquela história, que os companheiros falaram, ah, o time está perdendo, porque os jogadores estão querendo derrubar o técnico. Sempre tem essa história. Hoje, o Red, a capitão do Galo, foi perguntado sobre isso, e ele deu uma ótima resposta sobre essas fake news que existem desde que o mundo é vivo. Vamos ouvir.